O que é o Lula? O que é o Lula? Não tem, vai ver se tem um papel assinado, não tem, vai ver se o Lula usou ou não usou, vai ver se o Lula já for ou não for, mas deve ter algum documento, deve ter algum recibo, deve ter algum cheque, alguma coisa que eu paguei, porque se não tiver, não é meu. Mas eles me condenaram dizendo que é meu. Eles estão indignados porque eles estão criando um processo de medidas, um processo de acusação, para tentar criar as condições de evitar que o Lula seja candidato ao presidente da República. Seria muito mais fácil para esse país, ao invés de gastar tanto dinheiro para o processo, disputar as eleições e me derrotarem, e eu votaria para casa, como eu voltei, como eu perdi no Córdo, como eu perdi no Fernando Henrique, as duas bandesas, votaram para casa para a metade. O que eu não aceito é a mentira, o que eu não aceito é a acusação contra mim.